Olá, esta é a aula 3 para os alunos do primeiro ano do ensino médio e a referência nossa vai ser o caderno currículo em ação e o tema da atividade vai ser o IDH, índice de desenvolvimento humano, que geralmente é estudado em geografia e aí está no caderno currículo em ação, o primeiro bimestre tem uma atividade envolvendo esse tema nós vamos falar um pouquinho superficialmente o que é o IDH, mas a ideia aqui é a gente trabalhar os conceitos da matemática envolvidos no cálculo desses índices de desenvolvimento humano então a primeira parte aí vai falar um pouquinho sobre o IDH e aí eu vou explicar superficialmente, não precisa elaborar a pesquisa e tal, eu vou só falar o que é então o momento 4, índice de desenvolvimento humano, que é conhecido como IDH aí a atividade 1 é o que é o IDH? faça uma pesquisa sobre o índice de desenvolvimento humano atentando-se sobre a sua relevância como indicadores para políticas públicas elabore um texto sobre a pesquisa e discuta com seus colegas então o índice ele leva em conta 3 indicadores, que a gente vai ver como é que é feito esse cálculo e aí os que tem menor índice de IDH, a tendência é que teria mais investimentos públicos para atender as necessidades da população e as cidades que tem, ou os países que tem os maiores índices de IDH a tendência é que tenha menos investimento público então é feito o estudo para saber se esse país ou esse município, essa cidade ela tem bons indicadores, é um bom país, cidade ou município para viver então através desse cálculo a gente vê a qualidade de vida dentro dos municípios ou dos estados no caso, ou dos países também no caso aqui ele vai falar, o quadro vai mostrar um pouquinho sobre o índice do IDH aí de algumas cidades no caso aqui do Brasil, no Brasil desde 2013 a 2019 bom, o quadro a seguir mostra os valores do IDH Brasil de 2013 a 2019 então esse índice aqui, que a gente vai usar como referência aqui os anos e esse índice de IDH, a gente faz o estudo e quanto ele mais próximo de 1 for esse valor, melhor a qualidade de vida, melhor o índice de IDH eu vou pegar só esses dois aqui, porque o 1 é porque é um valor percentual o 1 é a representação decimal de 100% se eu dividir 100% é igual a 1 então esse 1% na escrita decimal ele representa 100% do valor então por exemplo, aqui eu vou pegar só os dois disso só para vocês entenderem porque tem essa escrita decimal dessa maneira se eu pegar esse 0,75 eu posso escrevê-lo da seguinte forma 75 dividido por 100 porque nas aulas de porcentagem a gente viu quando a gente divide os números com terminação de zero é só contar duas casas no caso do 100 para colocar a vírgula então aqui a vírgula ficaria antes do 75 e eu posso escrever isso aqui como um porcentagem 75 dividido por 100 é a mesma coisa que 75% então essa aqui no caso do Brasil está próximo de 75% vamos dizer assim, só para a gente entender a escrita decimal comparando com a percentual então tem as variações aqui do IDH e do Brasil e a gente percebe aqui pela tabela onde foi o índice com maior valor foi em 2017 aqui que foi 0,777 bom, aí tem essa parte apresentando o IDH agora nós vamos ver como fazer o cálculo do IDH então olha só 1.3 o cálculo do IDH toma como base 3 índices 3 índices que nós vamos ver a saber os índices de alfabetização e escolarização isso aqui é um dos índices aqui longevidade e a renda per capita então esses são os 3 indicadores o índice de alfabetização e escolarização longevidade e a renda per capita talvez o per capita não é muito comum porque vem do latim per capita significa por cabeça a renda por pessoa, vamos dizer assim e o cálculo é feito da seguinte maneira o cálculo do IDH será a média aritmética simples desses índices sabendo-se disso a expressão matemática para o índice no caso do IDH aí está lá o IDH é E mais L mais R dividido por 3 esse E vai ser o índice da escolarização o L vai ser o índice de longevidade e o R vai ser a renda per capita a renda por pessoa e aí está a indicação das letras que eu já expliquei para vocês aí está o seguinte sabendo que em 2018 os 3 índices do Brasil eram 2008, perdão os 3 índices do Brasil eram a escolaridade aí 0,888 longevidade 0,783 e a renda 0,750 então como é que nós faríamos para calcular esse valor aí já dá para vocês terem uma ideia de como calcular porque vai pedir algumas coisas se você quiser fazer usando a calculadora pode fazer, não tem problema algum então o que nós vamos ter que fazer nós vamos ter que pegar a escolaridade é 0,888 mais 0,783 que é o índice da longevidade mais 0,750 somando tudo isso a gente faz a média aritmética dividindo esse índice por 3 bom, então fazendo os cálculos aí 0,88 mais 0,783 mais o 0,750 e dividindo esse resultado por 3 é importante apertar o igual se você for fazendo a calculadora para não ter problema de prioridade de cálculo porque primeiro resolve-se a divisão para depois fazer a soma então aperta o igual quando você fazer a soma e divide o resultado por 3 aí nós vamos encontrar o IDH aí do Brasil em 2008 como 0,807 certo? então assim em 2008 pelo que a gente viu lá na tabela esse daí foi um dos maiores índices que a gente teve aí recentemente certo? então não é difícil fazer o cálculo aí dessa maneira que a gente faz fazendo a média aritmética desses índices que nós vamos ter aí nos indicadores de escolaridade longevidade e renda tá bom? bom, aí a atividade 2 ele vai falar sobre o IDH-M tá? é basicamente a mesma coisa só que vai ser relacionado aos municípios esse M é a abreviação de município e ele vai falar sobre os índices de alguns municípios aqui de São Paulo tá? além do IDH global existe também o chamado índice de desenvolvimento humano municipal tá? que aí a sigla aumenta uma uma coisa uma coisinha a mais ali IDH-M as informações utilizadas são obtidas pelo censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística a sigla IBGE os 5.565 municípios brasileiros foram avaliados segundo a expectativa de vida que é a parte da longevidade né? a educação e a renda em conformidade com a realidade do país o cálculo do IDH-M é o mesmo do IDH tá vendo? a mesma coisa a gente vai pegar esses três índices e fazer a média aritmética ou seja somar e dividir o resultado por três sabendo-se disso o quadro a seguir ilustra dados referentes a composição do IDH-M e de alguns municípios sendo como base o último censo que foi realizado aí geralmente é feito de 10 em 10 anos mas por conta da pandemia o censo de 2020 deu uma atrasada concluiu a maior parte dos resultados em 2022 e alguns vão ser apresentados finalizados esse ano de 2023 mas de 10 em 10 anos faz o estudo da população brasileira tá? e aí calculando os índices que estão faltando então a gente vai perceber aqui na tabela que tem quatro perdão cinco municípios tá? e aí a gente precisa preencher o que está faltando tomando com base o cálculo do IDH aí que foi falado aí no texto tá? bom e aí eu vou fazer o seguinte eu vou usar letras para representar esses valores que estão faltando no cálculo aí tá bom então é o seguinte aqui ó aqui no caso de São Caetano tem o índice do IDH 0,862 a renda que é um dos indicadores 0,891 a longe longe de vida que é a expectativa de vida 0,887 está faltando o da educação eu vou chamar aqui de x esse valor tá? então está faltando o da educação o índice da educação ora como ele deu o índice do IDH então como nós vamos fazer para calcular aquele x então vamos montar na fórmula que o IDH vai ser o resultado da média aritmética desses índices não é? então 0,82 vai ser igual a soma desses três camaradinhas aqui não é? então vai ser 0,891 mais 0,887 mais aquele valor que nós não sabemos que eu chamei de x certo? é importante usar as mesmas letras porque no formulário eu coloquei essas letras para representar bom o que nós vamos fazer aqui? agora aqui é cálculo de equação básica e tal esse 3 ele está dividindo o contrário de dividir é multiplicar então na parte de baixo aqui eu vou fazer 0,862 vezes 3 certo? isso vai ser igual o que ficou do outro lado que é o 0,891 mais 0,887 mais esse valor x que seria o índice ali da educação bom multiplicando esse número aqui por 3 nós vamos chegar no valor de 2,586 certo? igual a soma desses dois camaradas vai dar 1,778 mais essa medida que eu chamei de x certo? para encontrar esse valor basta fazer a diferença porque eu somando esse número mais esse valor x vai dar igual a esse então aí ele está somando o contrário de somar é subtrair então vai ficar 2,586 menos 1,778 isso vai ser igual àquele valor x fazendo a subtração aqui nós vamos encontrar a diferença desses dois vai ser o 0,808 igual a essa medida x isso implica e dizer que o valor de x ali vai ser igual a 0,808 tá bom? então alguns vocês terão que fazer isso daí eu vou deixar indicado o cálculo que vocês terão que fazer e os dois últimos é só para fazer o IDH igual ao que eu fiz no primeiro exemplo que é o IDH do Brasil de 2008 tá? então ó em São Paulo tem o índice já do IDH perceba que é um pouquinho menor do que a cidade de São Caetano São Paulo como está falando aí o município é São Paulo capital então aí tem a renda que é 0,843 vai faltar a longevidade que é a expectativa de vida e o índice da educação 0,725 tá? então como é que a gente montaria aqui para calcular o de São Paulo vou deixar indicado aí tem o exemplo do lado vocês tentam fazer a mesma coisa então o IDH de São Paulo capital é 0,805 certo? esse é o IDH para fazer o IDH a gente IDHM no caso a gente tem que pegar os três valores e dividir por três fazer a média aritmética simples então 843 mais aquela medida Y que nós não sabemos quanto que é vou só dar uma arrumada aqui que ficou parecendo um X isso mais 0,725 tudo isso dividido por três opa fiz um traço muito grande aqui é só isso aqui que nós vamos dividir por três então vocês vão perceber que é o mesmo cálculo a mesma ideia a única coisa que vai mudar é que a gente vai ter o outro número para calcular então vai ficar um pouquinho diferente no caso agora a cidade de Barretos o IDHM é 0,789 e aí está faltando o índice da renda da renda per capita renda por pessoa que não tem a longevidade é 0,865 a educação 0,775 738 então assim para calcular ali o valor mesma ideia o IDHM a média aritmética dos dois então vai ser 0 dos três 0,789 igual aquela medida Z que eu chamei de Z ali agora mais 0,865 mais 0,738 tudo isso dividido por 3 também que é o índice da média aritmética que a gente faz os três para chegar no IDHM certo? bom aí agora o resto é essa parte final aqui da tabela é mais fácil de fazer porque aqui ele já deu os três indicadores a renda a longevidade e a educação então basta fazer a média aritmética dos três valores então por exemplo para a cidade Monte Azul Paulista como que ficaria o cálculo ficaria assim ficaria 0,733 mais 0,843 mais 0,690 tudo isso dividido por 3 os três índices aí a gente faz a média aritmética certo? e para a cidade de Birigui como que ficaria não tem o IDHM mas tem os indicadores então é só fazer a média vai ficar 0,743 mais 0,869 mais 0,734 quase não deu espaço tudo isso dividido por 3 também que é a média aritmética simples então na tabela eu coloquei as letras para representar e aí que eu deixei em branco é só fazer o cálculo e colocar o valor logicamente se quiser fazer com o uso da calculadora não tem problema nenhum porque os números são números decimais então é um pouquinho complicado de fazer sem o uso da calculadora pode fazer com a calculadora se for o caso bom aí feito isso agora tem uma segunda pergunta que eu deixei aí para vocês poderem fazer que é de acordo com os resultados para classificar os municípios então tem alguns critérios aí para classificar entre muito alto alto, médio, baixo e muito baixo então aí você vai ver de acordo com os resultados que você chegou aí vai classificar os cinco municípios que foi apresentado aí São Caetano do Sul São Paulo Barretos Monte Azul Paulista e Birigui como os critérios que tem lá de muito alto até muito baixo já para ajudar vocês só vai os índices calculados aí vão ficar entre muito alto e alto tá então pelos critérios que tem aí certo levantamento que foi feito de acordo com o IBGE no caso aí que faz levantamento dessas informações tá bom então é isso qualquer dúvida pode colocar aí na parte dos comentários pode mandar pelo WhatsApp que aí a gente tenta ajudar vocês aí a terminar essa atividade que não é muito difícil mas é que era um pouquinho de estudo aí tá bom um abraço a todos até